Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas, eu sou o professor Oswaldo Santos Lima, diretor do Micron Escola de Fotografia aqui em Curitiba. Nós vamos iniciar neste sábado o nosso curso semipresencial de fotografia, mais uma turma do curso semipresencial, formação de quatro meses, com aulas à distância e aulas presenciais de 14 em 14 dias aqui na sede do Micron. Agora, para o segundo semestre, começando em 19 de agosto, que é dia mundial da fotografia. Vamos aproveitar a comemoração de 19 de agosto e começar, então, o nosso curso semipresencial. Ano que vem, março, de novo, curso presencial e semipresencial da Micron. Espero vê-lo como aluno da Micron. Eu estou aqui hoje para falar de algo que tem me incomodado muito quando se fala de estética fotográfica, que é a regra dos terços. E por que as regras dos terços têm me incomodado? Porque parece que ela, de regra, que já é ruim, virou lei. E hoje os alunos acham que a linguagem fotográfica se minimiza numa lei ou numa regra dos terços. Imagine todo mundo fazendo composições baseadas nas regras dos terços. As pessoas esquecem que a fotografia tem a velha semelhança, parece com o real. E mais do que isso, ela tem uma ligação de continuidade física com o real. Então, a questão da realidade transposta na minha fotografia deve receber regras diferentes de composição do que simplesmente as herdadas pelas composições pictóricas. O que eu estou querendo dizer é que fotografia não é pintura. pode, muitas vezes, se alimentar das composições, da pintura, da escultura e até questões das construções imagéticas da literatura para inspirar a fotografia. Mas o que não podemos fazer é minimizar a linguagem fotográfica a uma regra dos terços. Conhece a regra dos terços? Você divide em terços e nos pontos áureos, nos alinhamentos, nos cruzamentos dessas linhas, vocês têm as zonas áureas e os objetos devem ficar próximos ou em cima dessas zonas áureas. É óbvio que isso não vai funcionar para tudo e óbvio que muitas vezes funciona porque existe ali naquela imagem uma predisposição do assunto fotografado em relação à composição. E aí vem algo importante quando se fala de linguagem fotográfica. Por ter uma emanação do real que machucou lá a película, chegou lá ao sensor, essa emanação a gente vê como algo da realidade, ou seja, com conteúdo de realidade. E isso muda a forma com que vemos a fotografia do que vemos uma pintura. Quando falo da emanação luminosa do real que atinge o sensor, é que a imagem fotográfica, querendo ou não, na nossa cabeça, mesmo com toda a questão do Photoshop, da imagem digital, ela tem essa ligação com a realidade. É muito diferente eu colocar num terço um chinelo havaiana ou colocar num terço um animal morto. Existe um conteúdo na forma. A forma carrega um conteúdo. E a verosemelhança entre a imagem fotográfica e a realidade faz com que esse conteúdo se imponha muito nessa discussão de forma e de conteúdo. Então há grande diferença entre eu ver uma pintura de uma criança morta e ver uma foto de uma criança morta na questão de sua composição. Porque eu sei que na fotografia houve o testemunho daquela morte ou o testemunho daquele cadáver. Enquanto na pintura há um trabalho pictórico feito a posteriori, sem talvez um encontro com essa determinada realidade. Essa percepção de como a imagem fotográfica é realizada influencia em sua leitura, em sua composição e em seu fazer. Obrigado.